do E. Mas a gente já fez duas letras aí, que fizeram um desenho, 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 um desenho. Olá pessoal, estamos no vídeo 30. Nem acredito, mas continuamos juntos. Queria fazer uma pergunta para vocês, como é que está a questão dos exercícios aeróbicos? Lembra que exercício aeróbico é aquele que faz você elevar a frequência cardíaca, gastar energia, trabalhar a limpeza da mente. Se você sai para caminhar, já é um bom começo. Dê volta na quadra, repita a volta na quadra, tire a máscara se não tiver ninguém próximo, se você tem essa questão da máscara. Eu mesmo, todo mundo sabe que eu corro, e quando eu consigo correr em lugares que não tem muita gente, eu tiro a máscara. Mas enfim, não esqueçam dessa parte, gente. Isso é muito importante para nós, tá? Hoje eu resolvi inovar um pouquinho, tá? Vou fazer alguns exercícios com vocês numa janela. Quem não tem uma janela em casa? Né? Eu, particularmente, gosto muito de alongar na janela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o meu parapeito e é hoje o que a gente vai fazer, tá? Primeiro, vamos alongar a coluna. Vocês vão colocar a mão, coloque a mão na ponta da janela, flexiona o joelho e joga o quadril para trás. Flexiona o joelho, fica aí. Cotovelos estendidos. Isso. Percebe agora que eu vou soltar um braço só e vou deixar outro, ó, segurando. Um braço. Mantenha. Mantenha. Alongando bem essa parte da coluna. Trocou agora. Ó. Mantenha. Outro braço. Show. Vai subindo devagar. Gira um pouquinho aqui os ombros, ó. Isso. Vamos continuar aqui no parapeito, tá? Trabalhando um pouquinho de retorno venoso, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Isso aqui vocês podem fazer, então, enquanto vocês estão olhando para a rua. Só isso aqui. Mantenha. Vou juntar os dois pés agora e fazer junto. Sem relaxar a calcanhar no chão. Mantenha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Percebe o abdômen contraído? Oito. Nove. Dez. Afastou. E faz o movimento agora de flexão, ó. Apoiando, segurando aqui na janela. Flexiona. Um lado pro outro. Mantenha aí. Parou no meio. Eleva a calcanhar. E desce. Eleva. E desce. E desce. Mantenha. Mantenha. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxou. Ó. Mantenha em relaxamento. E vou colocar uma perna lá na frente, ó. Até tô encostando na parede uma perna. E a outra tirando o calcanhar. Me apoiei aqui no parapeito. Desce. E subi, ó. Desci lá. E subi. Desci lá. Apoiado no parapeito. Olha bem o parapeito aqui. Quatro. Cinco. Fica um pouquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Subiu. Relaxou. Coloco a outra perna. Encostei lá na parede. Apoiei no parapeito. Tirei o calcanhar do chão. E desci retinho, ó. Quase encostando o joelho no chão. Vai lá embaixo. E volta lentamente. Mais uma. E fica lá um pouquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E sobe. Relaxa mais uma vez. Muito bom. Vamos continuar indo o trabalho de perna. Agora aqui, ó. Apoiado. Os dois pés bem na maquininha da parede. Vou segurar no parapeito. Vou segurar no parapeito. E vou sentar. Entendeu? Sentar. Tá. E o que que eu faço? Nada? Fica aí. Estamos trabalhando isometria de coxa. Mantenha. Até o que é que deu. Vocês estão sozinhos? Fazem dez segundos, mais ou menos. Um. Subiu. Relaxa um pouquinho as coxas. E vamos de novo. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Mantenha. Tô contando. Nove. Dez. Relaxa. Muito bom. Vocês devem ter sentido um pouco de dor aqui, ó. Sentiu dor? Alongou. Muito bem. Alonga a coxa. Sustenta. Todo mundo tem uma janela, né? Troca a perna. Vai lá. Mantenha. Semana passada eu fiz uma ênfase com... Se eu não tô enganada, com o braço. Com membros superiores. Hoje eu tô dando ênfase pra pernas. Ok. Afastou mais uma vez. Apoiadinho no parapeito da janela. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Toma conta do pé aqui, tá? Vou fazer esse movimento aqui, ó. Soltando o quadril. Solta o quadril. Relaxa a perna. Isso. Oito. Nove. Dez. Relaxou. Vou lá na outra agora. Subiu as duas pontas do pé. Foi. 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 Bem solto. Pra mobilizar o quadril. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxou. E agora nós vamos fazer por trás. Ó. Sem ficar na ponta dos pés. Não, melhor. Não, sem ficar. Melhor. Relato. E volto. Pra trás. E volto. Pra trás. Dois. Isso. E... Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxou. movimento. Se estivesse correndo. Sem pular. Sem pular. Só isso aqui. Retorno venoso. Mantém. Mais um pouquinho. E agora uns saltitos. Assim ó. Só na pontinha. Só na pontinha. E um pouquinho. Aí. Show. Pernas. Tranquilo. Agora. Vamos um pouquinho. Pra parte. Superior. Esse exercício. Que eu vou dar pra vocês. Agora é muito bom. Pra músculos. Que a gente gosta muito. As mulheres. Que é o músculo do abano. Fixou aqui. Abdômen contraído. Vou lá pra frente. E vou tirar o calcanhar. Deixar o calcanhar. E tirar a ponta do pé. E vou flexionar. Olha o meu cotovelo. E volto. Dois. Volto. Três. Quatro. Perceba que o meu joelho tá retinho. Sete. Oito. Nove. Vou ficar lá embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa. Ilalá. Muito bom. Agora pra peitoral. Afastou aqui, ó. Afastou o cotovelos. Tirei o calcanhar do chão. E vou aproximar e voltar. Dois. Abdômen contraído. Três. E não adianta fazer rápido. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Fica. 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 Só mais um pouquinho. Isso. Subiu. Que bacana, hein? Vamos alongar. Vamos alongar. Ok? Olha aqui que bacana. Vai lá no parapeito. Alonga a peitoral. Abre bem. E não fique olhando pra baixo. Olha pra cima. Mantém. Bom alongamento peitoral. Tá com as pernas afastadas? Agora junta. E gruda lá na parede os pés, ó. E projeta o corpo pra frente. Vai cair. Boa. Vai soltar o braço. Vira. Encosta todo o pé na parede. Segura no parapeito e flexiona o joelho. Pra quem não sabe, esse alongamento aqui, ó. Parte interna da coxa. Tá? Eu vou ter que ficar de costas pra vocês agora. Porque eu vou fazer com a outra perna pra acompanhar vocês, tá? Voltou. Virei. Encostei lá. Afastei bem as pernas e... Flexionei esse joelho. Tô indo. Só mais um pouco. Tá terminando a nossa aula. Volta devagar. Volta devagar. Parte posterior agora, ó. Subi um pé. Quem não conseguir colocar na janela, pega uma cadeira e coloca a próxima parede pra alongar. Mas tem que alongar essa parte de trás da nossa perna, gente. Por favor. Por favor. Mantenha. Tá conseguindo colocar na janela? Agora, flexiona um pouquinho e faz essa flexão do joelho, ó. Isso. Vamos fazer uma insistência? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E troca. Vamos com a outra perna lá. Ó. Lá em cima ou em cima do banco. Vamos ficá-lo. Normalmente, um alongamento de vinte, trinta segundos fica bacana. A gente tá insistindo no alongamento. A gente tá fazendo um pouquinho de flexionamento, inclusive. Ok. Olha, ó. Treme tudo. Colocou lá. Foi pra frente. Esse alongamento é bom pra... A gente tem aqui na múscula aqui, ó. Pessoas. Os flexores do quadril. Pra gente não ficar puxado pra frente e manter o nosso corpo ereto. Vamos fazer uma insistência? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E volta devagar. Que bacana. Relaxa bem. Respira fundo. Solta os braços um pouquinho. Vamos dar aquela inspirada bacana pra terminar a nossa... Nossa super aula de hoje na janela. Inspirou. E solta o ar. Lateral. Quer ver? Inspirou. E solta. Mais uma vez. Inspirou. E agora desceu. Show de bola! Beijo pra vocês! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma